Fala meus queridos, eu sou o Hazy e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar de arminhas nos jogos que você tem vergonha de usá-las. Seja porque elas são muito fortes e você acaba ficando com vergonha porque você está meio que apelando ou porque elas têm um visual um tanto peculiar dentro do jogo. Então antes de começar o vídeo não se esqueça de deixar o seu likezão. Se inscreve no canal, muita gente passa pelos vídeos, assiste tudo e não é inscrito, então se inscreve. E o like também é muito importante, ativa o sino também, faz o combo e vem comigo para o vídeo. Vamos começar aqui com a clássica do Elden Ring que recentemente foi nerfada, que é a Rios de Sangue. O engraçado dessa arminha aqui é que todo mundo esqueceu de criticar a coisa que era entre aspas mais vergonhosa do jogo, que era jogar de mago. Depois que a Rios de Sangue foi bufada, basicamente ninguém mais lembrava dos maguinhos que era considerado apelão e a galera queria tentar causar uma vergonha aí na galera que jogava de mago. Só que a Rivers of Blood, né, ou a Rios de Sangue, ela se tornou tão poderosa que a galera começou a desprezar quem usava ela, como se tivesse até trapaceando no jogo. O que eu acho muito errado, sabe? Porque, cara, tá lá no jogo, o meta do jogo era aquele, né, e você usa o que você quiser no jogo. Se ela tá lá no negócio, é porque foi feito pra você usar. Mas acabou que a galera acabava ficando com vergonha de usar essa arma, principalmente no PVP, porque era considerada simplesmente a mais apelona de todos. E acabou que os usuários de Rios de Sangue pegaram uma péssima fama por usar essa arma, que acabava sendo sinônimo de vergonha. Eu já vi até em chefes, por exemplo, as pessoas serem diminuídas porque estavam enfrentando o chefe com esta arma. É, é triste. Mas é uma arma muito boa, um golpe muito da hora, só porque é muito forte, né? Mas é legal a Rios de Sangue, mas acaba que você fica com vergonha às vezes por causa disso. É triste, né? No P&D 2, nós temos aqui um jogo onde a gente formula em equipe, né, pegar os dinheirinhos que estão lá no banco, numa série de missão. E o legal é que existe uma série de customizações, máscara e etc. Mas, né, eles adicionaram lá no segundo jogo uma arminha chamada Money Bundle. O legal é que isso aqui foi criado para simplesmente comemorar um milhão de pessoas na comunidade do jogo, lá na Steam. E o jogo faz bastante sucesso, principalmente entre usuários de PC. E aí eles adicionaram o quê? É como diz o nome. É uma arminha de ataque que você usa, de ataque próximo, né? Amelie, que é um punhado de dólares, tipo um punhado de dinheiro. É isso, Arminha. Ela é extremamente fraca. Ela serve para dar uns knockdownzinhos nos inimigos ali. Mas ela é muito fraquinha e é bem tosca, né? Você vai bater ali nas pessoas do jogo, na missão, usando um punhado de notas, cara. Não faz o menor sentido. É uma arma muito interessante, é legal, né? A zoeirinha dela, mas ela é muito tosquinha, né? É a arma mais meme do jogo, assim. Não tem outra. E nós temos aqui um outro jogo da From, mas não é um jogo Souls. Ó. Armored Core. E eu estou com ele bem fresco na minha cabeça, porque a gente está preparando um vídeo desta franquia, que é o maior jogo da From Software antes dos jogos Souls. Você sabia? Acho que sabia. A maioria sabe, mas a maioria não jogou. E nos primeiros Armored Core, a gente tinha uma função que se chamava Human Plus. Bem, né? Talvez eu possa até considerar isso aqui como uma pequena trapaça nesse vídeo, pelo fato de que isso não é apenas uma arminha, isso é uma função completa para o seu robô. Mas o robô é meio que sua arma também. Mas enfim, né? O Armored Core é um jogo muito complexo para a gente considerar as coisas ali isoladas. Mas, basicamente, o que acontecia? Por que a gente ficava com vergonha de ter esse modo Human Plus? Porque, né? O jogo é dividido por missões. E você vai fazendo essas missões. Porém, se você falha nessas missões, ou você simplesmente faz coisas erradas nessas missões, a recompensa que você vai ganhar delas, na verdade, ficam recompensas negativas. Porque o jogo, basicamente, não existe almoço grátis. Pois é, se você gastou muita bala, se seu AC tomou muito dano, simplesmente tudo isso é descontado do valor final do prêmio da sua missão. Então, se você falhar na missão, aí piorou. Você paga, você toma prejuízo, na verdade. A missão vai dar 20 mil ali de dinheiros, você tem que pagar 30 mil, por exemplo. É bem punitivo nesse aspecto. E acontecia que nesse Armo de Core, nos primeiros, depois eles tiraram essa função, você, ao acumular 50 mil de dívidas por falhar tanto em missões, você desbloqueava o modo Human Plus, que era um modo que deixava o jogo bem mais fácil pra você. E aí você tinha acesso a melhorias incríveis pro seu AC, e simplesmente você ficava muito forte. E uma dessas melhorias era algo que ajudava muito, porque era muito importante no jogo, que era que dobrava a quantidade de energia que você tem. Basicamente pra você correr, pular, planar, voar, tudo gasta energia, algumas armas gastam energia. E aí, né, você tinha esse modo que duplicava. Era como um cheat para os fracassados, sabe? E aí, né, você já sabe. Você vai passar vergonha usando isso aqui, mas ajuda aqui muito, porque o jogo é bem punk. Tem um jogo do Prince of Persia que eu gosto bastante, é War of Within. E cara, o engraçado do War of Within é que, pra mim, dos Prince of Persia ali, ele tem a temática mais obscura. Ele é todo obscuro. Não ali pela temática apenas, pelo design do jogo em si, pela ambientação, por tudo, pelo estilo de design. Ele é um jogo bem obscuro. Só que aí a gente chega numa arminha que, né, pra um jogo obscuro como esse, é um pouco constrangedora de usar. Isso porque no jogo existe uma arminha chamada Ted Bear, que, né, na tradução é um ursinho de pelúcia. E simplesmente você pode pegar um ursinho de pelúcia neste jogo. O melhor é que esse ursinho de pelúcia, ele tem uma paleta de cores um pouco vibrante demais e chama muita atenção ali na mão do personagem. É cômico. Bem, o ursinho de pelúcia é muito fraco, mas ele tem uma vantagem. Que é pelo fato de que, durante que você está usando ele, durante o período que você está usando, você pode ser curado. Então, olha lá, que cura. E não meio que pra causar dano. Mas, né, você tá jogando um joguinho ali, você chama um amiguinho e você tá com ursinho de pelúcia na mão, né? É maravilhoso. E aí a gente tem essa arminha que é fofura demais, fofura demais. Olha que coisa linda. Você lembra lá em 2004, uma das coisas que foi mais febrezinha aí na internet, esse jogo que eu amava, Gumbald. E o Gumbald, ele era muito legal, mas tinha uma arma que, se você desse sorte de conseguir, ela era tão poderosa que você podia passar vergonha com ela, porque era meio que assim, se você pegou essa arma, não tem justificativa pra você perder. Se você perdia, você era zoado. Isso porque no jogo tinha diversos carrinhos que você podia escolher, mas existia um carrinho que era o aleatório. E o random, o aleatório, poderia vir qualquer carrinho que tava ali. Mas existiam dois carrinhos secretos que só vinham nesse modo. E era bem raro deles aparecerem, que era o dragão e o knight, o quina, como muita gente chamava. E aí, quando você pegava, por eles serem carrinhos extremamente poderosos e causarem muito dano, era quase inadmissível você perder com esses bonequinhos. E aí, tu passava vergonha. Eu ficava mais nervoso, às vezes, do que feliz quando eu pegava esses bonequinhos, pelo fato, os carrinhos, né? Pelo fato de que eu sentia aquela pressão amar, falava, putz, se eu perder aqui, eu vou passar uma vergonha, porque o negócio é extremamente roubado. E é feito pra ser roubado, porque é bem sorte de pegar. E aí, você tinha esse probleminha aí. Mas era maravilhoso, era muito bonito o design desses personagens aí. E, com certeza, era algo que a galera tentava tirar print, né? Na época ali, ou falar, olha, peguei aqui, não sei o que, pro amigo, pra mostrar que naquela partida você jogou com esse personagem, esse carrinho, né? Chame como é que quiser. E, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Um beijo no Popovs e tchau!